O que é impossível eu atender Pera aí, Kelly de onde? Nossa, tô se confundindo com outra Kelly aqui Mas é impossível eu atender ligação Eu não fico com o celular na mão não É, o que aconteceu aí? Me fala aí Aconteceu nada, eu queria saber Seu barulho que foi, foi tiro O que que tá acontecendo? Não arremei nem ouvir nada Eu tava com o fone de ouvido Tava com o fone de ouvido estudando Não ouvi nada não Não deve ter sido não Porque não passou por isso nem nada Foi um plano de barulho Para sempre tinha Olha, eu comi um sanduíche E comi também uma batata E dois refri Uns ovinho de codorna Talvez esse barulho que você ouviu Era eu, viu? É Ô minha filha, eu não ouvi nada não Eu tava com o fone de ouvido estudando Eu entendi que você não ouviu Que você tava com o fone de ouvido estudando Bom dia pra você também Seu vaca Ah Kelly Eu acho que esses barulhão ontem que você ouviu aí Deve ser o resultado do almoço Se eu ir, você tava soltando uns peidos aí na cozinha Não? Você foi tão zangado que deu até eco Você achou que era tiroteio Ô vaca, eu não sou igual você que come quatro quilos de comida não Eu quero saber que você vai fazer churrasco aí em casa de novo pra mim Ué Kelly, eu não tô entendendo Porque primeiro você fala que eu não como Que você não é igual eu que como quatro quilos de comida E logo em seguida você quer que eu faça churrasco aí pra você? Ô, você come tanto Kelly Você come tanto que na hora que você vai no banheiro Tem que isolar a área Tem que colocar aquelas fitas pretas e amarelas quando tem acidente Até os carros tem que passar do outro lado da rua Aí logo em seguida chega um caminhão pipa Com um monte de desinfetante verde lá dentro Aí tem que jogar lá dentro da sua casa toda Vai tomar no seu nariz vaca, ó Você tá doido? Ô Kelly, agora aqui, mudando de assunto Você não vai dar um couro no jogador, não, rapaz? O pessoal falou que você parou lá no bala Que você encostou aí no baile Mas nem um tapa? Não deu nem um tapa no mosquito? Eu não, bateu ele pra quê? Já xinguei Ué Kelly, mas você não tá lembrando? Ele, um cara foi fazer uma obra na sua casa Aí o jogador perguntou ao cara Se você tava pagando em dinheiro ou em pepeca Aí você ficou de dar uma surra nele Não bateu, não? Eu fiquei de xingar ele Eu xinguei ele todo, eu lembro Você acha que eu vou esquecer disso? Fiz mal o barraco com ele lá no bala do tio Eu lá xinguei todo Quase que eu dei um tapa nele A vontade é que não faltou, viu? Mas vou fazer isso não Porque a gente não fica batendo em homem, não Se ele encostasse um dedo em mim Eu ia bater nele Lógico que eu não tava morta Não, o que eu ouvi de fofoca aqui na rua É que você chegou amassando ele na parede E você dá dois dele, velho Não dava pra ele te bater Você tá doida? O mercado parece um mosquito, rapaz Mas diz que você amassou ele na parede Lá tava parecendo até que tava rolando um clima Igual que é dia lá que você amassou o Tim Maia Mas lá você estava dando uns pega, né? Na porta do bar Danadinha Não, na verdade eu não queria nem ter pego essa fofoca Eu tava apenas fazendo um teste de drone no dia Daí eu vi uma muvuca, uma confusão lá Tava uma bagunça na porta lá Uma confusão danada Aí quando eu baixei um pouco mais o drone Eu vi que vocês dois estavam atracados lá Um calor de matar Vocês dois suados, fedendo a bode, velho Bêbados, igual um gambá E agarrados lá, se atracando Dando uns beijinhos na porta do bar do Tião É, esse bairro aqui Falar a verdade Aquele cometa que destruiu os dinossauros Podia voltar? Ô, vaca Esse drone seu aí Tá filmando tudo errado? Porque eu nunca beijei Márcio, não Bom, 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 bom Veja bem Veja bem Você pode não ter beijado a nuca Do Tim Maia, né? Você na verdade é o Márcio Eu e o Márcio é o Tim Maia Você pode não ter beijado a nuca Deixa eu ver O joelho A panturrilha Mas todas as outras partes Acho que você já beijou Fica espalhando essa conversa aí Pra você ver, bom Próximo ganhar um cacete Vai ser você Não, 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 não Nunca apanharei Pois corro mais que usa a imbolt Subo o muro, escalo o pé de IP E se eu for falar do C É certo que primeiro eu penso Pra onde é que eu vou correr Vem? 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 Obrigado.